Meu amigo, 80 conto num brechó, eu vou e refaço meu guarda-roupa. 80 reais numa bota, 120 reais numa calça, meu filho. 120 reais dá pra você montar uma loja de brechó com o brechó que você vai. Tá de sacanagem, velho. 500 reais uma jaqueta usada, cara. Caríssimo, caríssimo. E não é nem San Lohan, não é nem Dior, não é nem Chanel, sei lá, não é marca nenhuma, cara. Vagabunda é foda mesmo.